No vídeo de hoje, eu e a Duda vamos sobreviver a medos de adolescente. Então já deixa o like nesse vídeo e comenta qual é o seu maior medo. Eu sou enchendo o meu sapo de velho. Sério, ele quer que eu reforça um trabalho, sendo que eu já mudei exatamente o que ele quer. Ah, deixa eu te falar. Você lembra daquela vez que a gente saiu com o pessoal da sua facul? Ah. E que eu conheci um menino, o João Pedro? É o João Pedro, eu acho o nome dele. Ele é bonitinho, né? Não. Eu não ia te falar nada, mas... Como eu tô de você também. Mentira. Ele falou o que? Ah, ele falou que te achou bonita, que te achou divertida. Que te achou, né? Então me manda. Eu vou te mandar. Aí eu mando no site, eu falo o que? Deixa assunto, eu vou te falar tudo bem. Fala com você, Lohan. Ele respondeu, ele respondeu. É, eu vou aqui. Ó, ele não responde fácil, não. Ele respondeu. Ele falou que é você. Legal. Ué, amiga. É que tá meio diferente, né? Ele botou você, a linda, mas a foto, acho que não era esse aqui, não. Foi esse? Foi esse que não. O que eu vou fazer? Bora tomar um sorvete. Você me mostrou uma pessoa errada, Duda. O que eu morro pra esse garoto aqui agora? Amiga, perda. Ele tá no coração. Erro! Ok, eu não sei. Gente, e agora? Eu sei que eu tô errado. Não, simplesmente, se vocês não consideram isso um medo de adolescente, eu não sei mais o que é. Porque eu morria de medo de mandar mensagem pra pessoa errada. E por culpa da Duda, eu acabei de fazer isso. Pessoal, agora vai ser o medo de adolescente e uma drolagem. Tudo junto e misturado, tá? Porque o medo de adolescente é ficar grávida. Tem isso aqui? É. Gana? Pois é, tá meio estranho. Mas enfim. E a Duda tá ali. E aí eu falei pra você, nossa, tô com muito medo. Vou ver, vou fazer o teste pra drolar ela, entendeu? E eu vou fazer o teste com água. E a nossa água aqui tá grávida. É verdade. E onde é que eu coloco? Acho que é aqui. Aqui? Afunda na água. Assim? Ó. Aí vai dar um ou dois. Agora a gente vai esperar aqui, vamos descobrir se a água está grávida ou não. Ó, já tá mudando ali em cima. E como é que sabe? A água não tá grávida, né? Porque se der dois é grávida, um é não grávida. Mas não tá dando nada no caso, né? Pode tirar. Acho que a gente não tirou o lacre. Não, tá. Isso aqui não tira, não. Tira não? Aqui. Aqui. Não, não tira não. Gente, a gente não sabe. Como funciona isso aqui. Mas a gente vai gravar e fazer. E ela tava forte pegando. Amiga, eu não sei o que eu vou fazer. Mentira. Não sei o que eu vou fazer na minha vida, juro. Eu não sei agora. Eu acho que eu tenho que ir embora de casa. Amiga, como assim? Pera, como assim? Não, eu vou embora de casa. Eu acho que eu tenho que ir embora. Que ir embora? Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Olha, calma. Respira, calma. Respira. Como é que você foi deixar isso acontecer? Não sei. Eu sei o que aconteceu. Eu vou embora agora. Eu vou pegar o máximo de coisa que eu conseguir. E você tem que ir embora dos meus pais filando. Não, não. Você não pode fazer isso. Eu não sei. Eu vou embora. Você só me promete. Pensa comigo. Você vai pra onde? Eu vou embora. Vai pra onde? Pra que lugar você vai? Fora de casa. Pra rua. Você vai morar na rua embaixo do viaduto? Eu não sei. Mas você tem que falar pros meus pais filando. Amiga, eu vou embora. Amiga, não. Pelo amor de Deus. Amiga, eu vou embora. Como assim? Eu vou ser tia. Não é. Você vai ser. Pode ficar aqui. Merda, adolescente. Amiga, que nota é essa? Você tá puxicando agora? Você tá escondida aqui me olhando, mijando? Não, eu tô puxicando e te olhando. Eu só acabei vendo. Que nota 5 é essa, Loura? O que? O que é, cara? Você sabe que eu vou no suauro. Não tem nada de 5 minutos. Loura, eu tenho 5 minutos. Para, não vou. Você fala baixo que minha mãe vai ouvir. Minha mãe vai ouvir e tem nota pra ser computada. Isso aqui não é tudo. Ainda tem nota que vai vir ainda. O que tá fazendo? O que tá faltando? Tá matando algo. Aqui, ó. Uma falta aqui. Mata a bola. Tem uma falta aqui. Então o que você tá fazendo? Fala baixo que eu quero que minha mãe ouça. Sem o 5, mas não é a nota final? O que você tá fazendo, então? Você não quer me contar? Ou você vai me contar pros seus pais? Não, mas você que tá fusticando aqui. Você sabe qual que é a nota máxima? Não, eu acabei vendo. Você que foi tirar 9, 10, tem o 5 ali. Sim, mas a nota máxima é 7. Como é que eu vou tirar 9, 10? Se a nota máxima é 7. A nota máxima do meu curso é 7. Tá bom. Você viu? Viu. Não sabia o que viu e falou besteira. E é isso, gente. É um medo adolescente na nota baixa. Eu morria de medo. Quando eu ia entregar as minhas provas, eu ficava aterrorizada. Vocês não têm noção. Comenta aí se vocês têm medo de tirar nota baixa também. Pessoal, acabei de esconder a câmera aí. E vocês não têm ideia do que vai acontecer agora com a Duda. Porque assim, ó. Pra mim, um dos maiores medos de adolescente é uma coisa, tipo, mundial, universal. É medo de barata. E eu e o pai encontramos essas baratas gigantes, enormes, mutantes, no jardim da nossa casa. Aí a gente pegou elas, colocou aqui. E assim que a gente terminar essa trolagem, a gente vai voltar. Elas pro jardim. Mas agora eu quero ver se a Duda vai morrer de medo. Porque eu acho que ela vai. Eu vou apagar. Eu vou esperar ela no meio. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! A gente vai me dar uma carinha. Ai, a amiga ficou linda. Não é uma espada bonita? Ela é fofa, né? Muito fofa. Ela tem um brilhinho coloridinho. Eu tenho uma outra também, que é tipo assim, meio laranja, amarelo. É linda. Ameida, o que foi? Olha pra frente. Não, olha pra cá. Porque eu não consigo te mostrar. Não consigo me mostrar o quê, Duda? É piolho? Pior. Pior que piolho? O que que pode ser pior que piolho? É meu cabelo? É, amiga. Você é a cor. Eu sou a cor. Gente! Tá caindo? Eu vou ficar careca, Duda! Duda, eu vou ficar careca. Faz alguma coisa. É medo de adolescente, né? É, gente. Pois é. Essa vez eu fui a vítima, né? Mais um medo de adolescente que se pendura na minha vida. Que é medo o quê, gente? De cair cabelo. Entendeu? Porque a gente cuida do nosso cabelo. Não pode cair. Você me enganou, hein? Pessoal, a gente tá andando aqui na rua, né? Ando pra casa. E tipo assim, um medo terrível de adolescente é de ser assaltado. Eu tenho muito medo. Você tem medo? Eu morro de medo. Eu nunca fui assaltada. Eu também. Nunca fui assaltada. Eu tenho pavor de ser assaltada. E tipo assim, gente, não sei. Acho que eu tenho crise de pânico. É, eu acho que eu vou começar até agora. Porque tem um mofo ali que tá muito estranho. Olha ali. E ele tá de casaco, boletom, de calça preta, escura, quente. E tá tipo assim, gente, 30 e poucos graus. Tá muito quente hoje. E ele tá meio estranho. A gente tá assim, tava com calor. Imagina ele daquele jeito. E tipo, não tem pra onde correr, entendeu? Onde vai ter que passar ali. Mas eu vou segurar meu telefone forte, sabe? Você segura também. Segura na mão de Deus e vai. Porque se ele for, ele não vai conseguir tirar daqui da minha mão. Vamos passar rápido, entendeu? Vamos andar rápido. Gente, acabou de acontecer a pior coisa da história. E o pior medo de adolescente que existe no mundo. Que é bater o carro com seus pais. Gente, isso é tenebroso. E eu simplesmente acabei de bater o carro da minha mãe. Olha isso, gente. E agora? E agora eu quero ver como a Duda vai reagir a isso. Eu vou ligar pra ela e falar que eu acabei de bater o carro. E eu quero ver como vai ser a reação dela. Vamos ver. Duda? Duda, você tá me ouvindo? Tá, o que aconteceu? O que vai acontecer? Você precisa vir aqui agora correndo. Porque eu acabei de bater o carro da minha mãe. Quê? É, corre. Olha aqui. Corre pra me ajudar. Corre aqui, rápido. Tá, tô indo. Pera aí. Tô chegando. Tá, vem rápido. Agora eu vou só esperar ela chegar e a gente vai ver como ela vai reagir. A Duda já tá vendo. Tô conseguindo ver ela pela servidão. E olha aqui. Agora eu tenho um desafio pra você que tá assistindo esse vídeo, tá? Se você tá assistindo até aqui, você vai ter que comentar um emoji qualquer um da cor verde. Você vai pausar esse vídeo e vai comentar agora um emoji da cor verde. Só quem é seguidor fiel que vai fazer isso, tá? Comenta agora. Tá aqui, calma aí. Fica calma. Duda, calma. 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 Calma, calma. Eu vou te matar. Pera aí. Você tá bem? Não, não. Eu chutei. Não, não. Eu vou bater a cabeça. Não, não batei nada. Não batei nada. Só o carro mesmo. Eu preciso da sua ajuda, Pica. Eu preciso da sua ajuda. Eu já pensei em tudo. Ela não vai me matar. Ela vai te matar. Eu já pensei em tudo. Eu quê? Me matar? Por que que me matar? Olha só, preste atenção. Olha o que eu pensei. Se eu falar que eu bati o carro e ficar de castigo pro resto da vida, né? Eu nunca mais vou poder dirigir um carro. Mas se eu falar que eu te emprestei o carro e você bateu, eu não fico de castigo. Morraine, não. Não, 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 não. É a melhor opção, Duda. Morraine, da última vez. Eu já bati o carro de vocês e vou pegar escondido. Mas você tinha pegado escondido. Eu não vou fazer isso de novo. Nesse caso não vai ser escondido. Eu vou ter te emprestado o carro. Morraine, eu já quebrei o carro de vocês e vou quebrar outro? Não, não é essa a situação, entendeu? E nem bateu tanto assim. Não, eu não sei nem que a Ana faria comigo. É que só estragou tudo ali na frente, mas... Eu falo que você... Você bateu aonde? Foi aqui na frente que você falou. É, amassou tudo. Olha isso, tá estragado. Amassou tudo. Amassou onde, Morraine? Amassou tudo. Pode procurar. Morraine, tem nem arranhão, Morraine. Tá tudo amassado. Eu tô vendo daqui que tá tudo amassado, gente. Tá na cara que tá amassado. Você não tá vendo? Olha aqui. Tá tudo amassado. Mas sabe onde, Morraine? Aqui, cara. Tá tudo amassado. Aqui, ó. Tudo amassado, Duda. Gente, eu me engasguei. Eu me engasguei. Ela é só um medo de adolescente, mas eu fiquei muito feliz em saber que você não ia me ajudar. Não, é óbvio que eu ia te ajudar, mas nem ela contar mentira. Ela não ia me ajudar e eu ia ficar de castigo pro resto da minha vida, mas tudo bem. Porque é só um medo de adolescente. Eu não bati o cargo, viu? Amiga, eu tava passando aqui e aí eu queria postar uma foto no Insta, né? Só que, tipo assim, eu não sei se eu tô gostando realmente das fotos, sabe? Tô meio que na dúvida. Vê se você gostou alguma. Ah, amiga, essa aqui tá legal. Você acha? Achei, tá bonita. Deixa eu ver. Então, amiga, eu tava querendo postar, só que uma nossa no meu vídeo. Ah, eu acho legal. Aí, porque a gente não tem nada, né? Aí eu queria postar uma com você. Aí, eu tava querendo postar essa aqui, olha. Qual? Você vai postar essas fotos, Duda? O que que tem, amiga? Olha como eu tô. Só você olhar como eu tô. Eu tava falando... Amiga, tá linda, tá espontânea. Ah, é, tá espontânea. Você que tá linda, né? Você tá igual o modelo. Amiga, você não vai tirar a foto espontânea? Tá, tá aqui, ó. Então, eu tiro uma... Nossa, ainda dá zoom, cara. Você não vai postar isso, olha só. Primeiro que você sabe que isso... Ai, amiga, eu vou sim. Não, frete atenção. Primeiro que você sabe que isso é medo de adolescente, tá? Ninguém quer aparecer, ninguém quer aparecer feio numa foto. Ainda mais se você postar a foto no Instagram e eu tá igual maluca na foto. Primeiro, mas eu tô bonita. Mas não importa. A foto lá tem duas pessoas, não é só você. Mas tem várias fotos nossas que eu não tô bonita. E nessa aí, bonita, eu quero postar. Não, não posta nenhuma, porque eu tô ridícula nessa foto aí. Você não vai postar. Eu vou postar assim. Se você não postar... Eu vou postar, eu vou postar aqui. Volta aqui, Duda. Volta aqui. Eu vou postar, eu vou postar. Volta, eu vou postar. Eu e a Duda estamos sozinha em casa, né? Não tem ninguém aqui. E aí, o meu pai e a minha mãe saíram e falaram assim, ó. Não é pra vocês saírem de casa. É pra vocês ficarem aqui até a hora que a gente voltar. E a gente, que não é boba nem nada, né? Decidiu fazer o quê? Dar uma saídinha, né? Exatamente. Aquele Starbucks que a gente falou. É uma coisa assim mais gostosa. Mais gostosa, entendeu, gente? Ver um filme, quem sabe. Mas também, a gente já fez tudo que a gente podia fazer aqui também. É, exatamente. A gente tentou ficar em casa, só que não deu, entendeu, gente? E eu sei que a gente pode ir tranquila e voltar. Que não vai ter dado tempo antes deles voltarem, entendeu? Então vamos agora, tem absoluta. Vamos agora, corremos, pra gente aproveitar bastante. Porque, ó, o que eles foram fazer, a gente volta bem tarde. E eu tô sentindo o gostinho daquele... Aí a gente vai, faz tudo que a gente quer, aí depois a gente volta. Amiga, será isso pra ver a gente ver o filme? Acho que dá. Acho que dá. Acho que dá sim. Vamos, vai. Ué, não sei, onde? Não veio gravar isso aí? Aham. A gente ia ver o céu daqui de fora. É, a gente foi ver. Aquela grama ali é nova aqui, ó, vizinha. Pode entrar, não é? É, né, gente? Mas o medo de adolescente era ser pega enquanto tenta fugir de casa. Deu tudo errado, ia com a fé da Duda. Minha? Aloha aí! Caramba! Medikaya! Maravilha! powered. E aí